Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Eu sou o professor Ananias Ibeiros e estamos resolvendo junto a prova do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Marte de 2017. Estamos na 23ª questão. Vamos à leitura. No triângulo ABC da figura abaixo, ABC, ou seja, o ângulo ABC, é congruente ao ângulo EAC. Vamos assinalar ABC. Então, a gente vai assinar lá, fazer um tracinho aqui. É congruente a EAC. A gente faz um tracinho aqui também. Continuando, ACB é congruente a DAB. Então, ACB. Vamos fazer dois traços. Pronto. É congruente a DAB. DAB. Então, a gente coloca aqui os dois traços para ficar congruente ao outro. Ele disse que BD mede 2. Então, é afirmado isso aqui. BD mede 2. E CE mede 3, para nos ajudar. Ou SC, que é a mesma coisa. Com base nas informações acima, podemos afirmar que a razão AB está para C é igual a quanto? Então, o que a gente já vai fazer aqui de mede A? Vamos determinar alguns lados. Vamos colocar em forma de algumas incógnitas. Como assim? O lado que é oposto ao ângulo A, no triângulo ABC, que é o maior, é justamente BC. Então, vamos chamar de BC, o segmento BC, vamos chamar de A, a minúscula. O que está de frente para o ângulo B é o lado AC. Ou seja, vamos chamar de B. E o lado que está de frente, ou seja, oposto ao ângulo C, é o AB. E vamos nomeá-lo de C. Bacana? Por que isso? Porque ele está te pedindo AB sobre AC. Quem é AB? É justamente C. E quem é AC? É justamente B. Então, a gente precisa achar a razão entre C e B. Bacana? O que a gente já percebe aqui nos triângulos? A gente tem dois triângulos a ser trabalhados. Quais são eles? O triângulo maior, que é o ABC, o triângulo ABD e o triângulo ACE. Por quê? Porque a gente percebe que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque você percebe que dois a dois, eles têm ângulos congruentes. Como assim? A gente percebe que esse ângulo, ele é do B, como ele é, por exemplo, aqui, do próprio ABC. E esse de duas marquinhas aqui é do ABD e também ele tem de duas marquinhas aqui no ABC. Ou seja, você tem dois ângulos congruentes, claro que você entende que o terceiro, será. Então, pelo caso de semelhança, a gente basta ter dois ângulos congruentes. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro trabalhar com essa informação. Vamos trabalhar inicialmente com o triângulo ABC. Ele é semelhante, olha o símbolo de semelhança, ao triângulo ABD, que eu tinha afirmado. Pronto. O que é que a gente vai ter? Temos. O que a gente tem? Então, vamos trabalhar com isso. Vamos começar pelo triângulo grande. Vamos ver aqui no triângulo grande quem é que está de frente para uma marquinha do triângulo grande. O ângulo oposto é E, o lado é AC. E quem é AC? Está aqui, Bzinho. Você já escreveu. Fica mais simples. Bacana? Pronto. Agora, vamos para o nosso triângulo que a gente está afirmando o ABD. Qual que está de frente para uma marquinha nele? AD. Bacana? Vamos escrever AD. A gente não determinou nenhuma letra. A gente continua. E o que está de frente para duas marquinhas no triângulo grande? Duas marquinhas, o oposto, o lado oposto é AB. Quem é AB? É exatamente Czinho. Bacana? Bom, então se a gente pegou no triângulo grande, agora a gente vai para o outro, ABD. Quem é que está de frente para duas marquinhas? BD que mede 2. A gente já coloca 2. E para terminar, o último ângulo, que não está assinalado, mas a gente sabe que é congruente. O ângulo A, o lado oposto a ele é Azinho, que é BC. E o outro no triângulo pequeno é esse, que é AB, que é justamente Czinho. Bacana? Pronto. Aí esse você não vai precisar trabalhar. Por quê? Porque a gente não vai precisar dessa medida AD. A gente vai ter uma relação, olha que bacana. A gente tem C ao quadrado igual a 2A. A gente deixa guardadinho aqui. Vamos para o nosso segundo passo. Vamos trabalhar com o mesmo triângulo ABC. Ele é semelhante a esse triângulo aqui, AEC. Então, triângulo AEC. O que é que a gente vai ter? Então, a gente vai estabelecer as proporções. Então, vamos começar. Aquela mesma forma. O que está de frente para um tracinho aqui, o lado oposto, é o AC. O AC mede B. Bacana? Pronto. E o que está de frente para um tracinho nesse triângulo AEC é 3. Então, você estabeleceu aqui. Bacana? Pronto. Aí, a gente vai pegar o seguinte. Quem está de frente para o ângulo que não está assinalado, né? Esse A, lembra que é A aqui. E o que não está assinalado aqui é AC, que é justamente quem? B. Olha que bacana. A gente estabeleceu uma outra relação. A gente estabeleceu que B ao quadrado é igual a 3A. Você vai fazer os meios pelos extremos, né? Então, B é igual a 3A. Então, a gente vai trabalhar com essas duas relações. Olha que legal. O que a gente pode fazer aqui? Ah, eu tenho uma relação entre elas. Eu posso igualar, eu posso somar, posso subtrair. Vamos fazer o que ele está pedindo? Ele quer o que? A razão entre CB. Vamos fazer a razão entre os dois. Só isso. Então, o nosso terceiro passo. Eu vou pegar essa relação, C ao quadrado, e vou dividir pela outra. B ao quadrado. Do mesmo jeito que eu faço em um lado da igualdade, eu tenho que fazer no outro lado. Então, fica 2A sobre 3A. Bacana? O que é que eu posso fazer aqui? Para a gente... Ele está te pedindo o quê? C sobre B. Não é isso? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar justamente e fazer isso. Eu vou trabalhar com aquela propriedade da potência. Ele não está... O C está sendo elevado ao quadrado. O B elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado a razão C sobre B. Bacana? Aqui eu vou simplificar o A com A. Então, vai ficar 2 terços. Bacana? Agora, qual é a operação inversa à potência? É a raiz. A potência não é quadrada? Então, a raiz será quadrada. Então, ficará C sobre B igual a raiz de 2 sobre 3. Ah, Ananis, por que é que você não passou mais ou menos? Lembra que a gente tem que passar? Porque a gente está lidando com geometria. Então, a gente já descarta aquele valor negativo. Com isso, você já chegou à sua solução. Olha que bacana. A gente pensa que é uma questão bem mais difícil, porque só tem incógnita. São poucos números. Então, a razão entre C e B é raiz de 2 sobre raiz de 3. E nem precisou racionalizar, porque a gente já visualiza aqui a resposta. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa aquele like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o comentário aqui abaixo. Forte abraço. E até a próxima.